E essa é a Estilo e Sedução, uma loja que tem tudo pra sua casa ficar muito incrementada. Inclusive, gente, eles estão com promoção em todas as peças, não é isso, Sila? Isso, todinha a loja está em promoção. Então vem conferir, vem comprar aquele sofá que você sonhou, aquela sala de jantar maravilhosa e pagar barato, porque o preço aqui é sempre super cabrechado. Em quantas vezes? Tudo em quatro pagamentos. Como, por exemplo, esse sofá aqui, gente, em couro legítimo, tá? É couro mesmo, esse está saindo quatro parcelas de quanto? Quatro de R$ 479. Tá brincando? Sério? Sofar em couro por quatro parcelas de R$ 479 não é brincadeira, não, é barato. Agora tem mais, você que está querendo uma sala de jantar, eles têm aqui muito bonita. Essa, por exemplo, é a mesa com seis cadeiras. Repara na base dela, mármore travestino trabalhado com vidro besotado. Quatro parcelas de quanto? De 248. Gente, quatro de 248, mesa bonita, hein? Agora lá pra frente, olha, tem sofás maravilhosos, tem estantes, peças de apoio, bufês, cristaleiros, não falta absolutamente nada nessa loja. E tudo em promoção especial, como a Sila falou. Traz a planta da sua casa, conversa com uma das vendedoras, elas vão fazer um projeto bem caprichado e você vai ficar feliz da vida, tá? Porque é claro que a casa da gente tem que ser gostosa, tem que ser bonita, não é, Sila? Tem que aconchegar. E olha, só pra você terminar ali, olha, Luidão, aquele sofá em couro, é o vacante. Ah não, aquele não, aquele é outro modelo. Isso. Tá saindo quatro de quanto? 398. Quatro de 398, gostou, né? Então é de segunda a sexta, era às nove e às nove da noite, no sábado e domingo, das nove até às oito. Alcântara Machado, que é a Rádio Auleste, número 2700, telefone? 60-96-2252. E tem também a rua Carneiro da Cunha, 81, no Jabaquara, telefone? 55-8-4-5-1-2-4. Não perca estilo e sedução.